Olá, olá, meu muito boa noite, minha Paraíba. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. O nosso Cidade Alerta Paraíba está começando agora. É o programa da sua família. E você não pode perder na edição do nosso programa de hoje. Nós já vamos ao fim, direto às ruas da cidade, com a nossa repórter Eugênia Reis. Ela traz os destaques sobre arrombamento aqui na capital. Eugênia, muito boa noite. Ok, Eugênia, daqui a pouquinho e nós vamos agora direto à Rainha da Borborema, a cidade de Campina Grande. O grande repórter Rafael Gonçalves traz informações sobre a situação dos motoboys aí na cidade. Rafael, muito boa noite. Até já, Rafael. E mais homem é preso em prédio no altiplano com o veículo clonado. E ele responde a nada mais, nada menos do que 18 processos na justiça. E veja, ainda hoje, prejuízo de 7 mil reais. Loja de roupas e acessórios femininos é arrombada em Manaíra. Não sai daí, minha Paraíba! Esse e outros destaques a partir de agora no Cidade Alerta Paraíba. Mais uma vez, o meu muito boa noite e agradecendo o carinho da sua audiência, você que está reunido nesse exato momento com a sua família, em frente ao televisor, acompanhando aqui a nossa programação. Vocês já sabem que aqui é jornalismo com credibilidade. Permita que eu entre agora na sua casa com muitas informações e contando, claro, com a sua participação no nosso programa. Daqui a pouco, nós vamos interagir através das nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, já vai lá e deixa o recado. Já aparece aqui, é TV Correio, tá certo? Correio TV, o Instagram aqui da TV Correio. E também tem aqui o Instagram, Gernan Lopes. Quem não está me seguindo, já passa a seguir a partir de agora, hein? Olha, no bairro de Jaguaribe, os criminosos arrombaram uma casa de apoio a pacientes do sertão. Eles furtaram, gente, até o veículo que estava no local. Ao vivo, nós vamos direto com a nossa repórter, Eugênia Reis, que traz os destaques a partir de agora, mais uma vez. Muito boa noite, Eugênia. É isso, Gernan.